E aí galerinha do canal Cotovelada Giratória, nesse vídeo vocês vão ver de maneira dublada o que disse Daniel Cormier, ex-duplo campeão do UFC quando ganhou meio pesado e peso pesado na maior organização de MMA do mundo sobre o de Amauryu ter sido prejudicado aí contra o Alex Poatan naquele lance que o Rabidin ameaçou paralisar a luta por um chute ilegal do americano, mas o brasileiro não deixou acontecer e segundos depois acabou nocauteando o de Amauryu. E aí, será que o Poatan se aproveitou dessa brecha e será que o de Amauryu estaria distraído naquele momento e por isso foi nocauteado? Olha só o que disse Daniel Cormier em mais uma declaração sobre esse assunto. Antes, vai se inscrevendo se ainda não for inscrito, deixa o like se gostou do conteúdo e bora lá. Eu conheço Jamal Hill. Jamal Hill e eu, nós somos amigos. Jamal Hill nunca vai dar uma desculpa quando perde uma luta ou qualquer coisa que aconteceu na luta. E Jamal Hill e eu, a gente conversou ontem e estamos falando sobre a luta dele, como desenrolou. Jamal Hill falou para mim, o que você viu? Eu disse a ele o que eu pensava. Então, a gente meio que começou e assistimos a luta de novo e eu vi algumas coisas de maneira um pouco diferente depois de assistir com ele. Ele falou sobre a colocação dos pés com um canhoto, lutando contra um destro, o alcance e tudo mais. E aí, aqui, o problema é que eu pensei, ok, eu não sei, sabe? Jamal está passando pelo processo da derrota e vamos ver o que acontece. Mas, então, eu fui com meus primos e sobrinho e meu sobrinho teve o mesmo pensamento que eu. Eles acham que o Herb Dean cometeu um erro. Porque, enquanto estamos todos perdidos na ideia de Herb vai intervir, Alex estende a mão e Herb dá um passo para trás, sempre que você tiver um golpe ilegal, eles estão dizendo que deveriam ter sido separados e então voltamos juntos com um novo reinício. E isso não aconteceu. Muito pouco tempo depois, Alex acertou o soco e deu o gol de Amal em segundos, nocauteou segundos depois.